Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus, mais uma vez, estamos aqui reunidos para orarmos ao nosso grandioso e bondoso Deus. Hoje, em especial, neste momento, eu quero orar pela família, pelo lar de cada um. O lar que é símbolo de aconchego, o lar que é símbolo de descanso, o lar que é símbolo de repouso, porém, para alguns, não tem sido desta maneira, devido muitas adversidades, dificuldades que têm passado, mas nós vamos estourando pelo lar. E como sempre tenho dito, a oração é uma das chaves da vitória. Vamos estourando em nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, Deus querido, Deus amado, santo e poderoso, neste momento, Pai, de oração, meu Deus, eu quero, Pai, lhe pedir perdão, mais uma vez, por todos os pecados que tenho cometido, meu Pai, diante do Senhor. Meu Deus, obrigado por mais uma vez estar aqui, Senhor, orando com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Ó Deus, querida, interceder por cada um, Pai, em especial, ó Deus, pelo lar de cada um, pelo lar, meu Deus, deste homem, pelo lar, meu Deus, desta mulher, Pai. Meu Deus, eu quero orar, Senhor, por esta casa, Senhor. Deus, esta casa que, muitas vezes, ó Pai, este homem, esta mulher, esta pessoa, meu Pai, não tem se sentido bem, não tem se sentido, meu Deus, aconchegado, não tem se sentido, meu Deus querido, como um lugar de refúgio, Senhor, nesta casa. Ó Pai querido, Pai amado, Senhor, quantos, meu Pai, não tem alegria, Senhor, de estar dentro da sua casa. Ó Deus querido, quantos, meu Pai, não tem alegria de estar, Senhor, no seu lar. Ó Pai, quantos não tem, ó Deus querido, o ânimo, Senhor. De estar, meu Pai querido, dentro de casa, por causa, Senhor, ó Pai querido, de uma opressão maligna, que este homem, que esta mulher, meu Pai, tem vivenciado, Senhor. Mas neste momento de oração, ó Deus querido, eu oro pela essa casa, eu oro, Senhor, por este lar, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa visitar, meu Pai, com as Tuas mãos poderosas, cada canto, Pai, desta casa. Ó Deus, visita o quarto, ó Deus, visita a sala, ó Deus, visita a cozinha, ó Deus, visita o banheiro, a varanda. Ó Deus querido, a área, Pai, de lazer, de estar. Ó Deus, cada cômodo desta casa, que o Senhor, meu Pai, possa visitar neste momento, com as Tuas mãos santas, com as Tuas mãos poderosas. Ó Pai, e repreenda a fúria de Satanás. Ó Deus, repreenda a fúria do inimigo. Ó Pai, repreenda, Senhor, toda a seta satânica. Ó Deus, vai queimando agora. Ó Deus, vai queimando, Senhor. Ó Pai querido, esse espírito maligno, ó Deus, que tem se escondido, Senhor, neste quarto. Ó Deus, que tem se escondido, Senhor, neste banheiro, que tem se escondido, Pai, neste cômodo desta casa. Vai repreendendo agora, Senhor, todo o mal neste lar. Vai repreendendo, Senhor, todo o mal, meu Pai, nesta casa. Ó Pai querido, que cada cômodo desta casa, ó Pai, agora, Senhor, em nome de Jesus, Cristo, venha ser, meu Deus, purificado e que venha ter a paz do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que cada cômodo, ó Deus, que cada cômodo desta casa, aonde este homem pisar, aonde esta mulher pisar, meu Pai, venha ter paz, venha ter alegria, venha ter o amor do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, repreenda todo o mal e dá vitória para cada um, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. E amém, você que crê, diga amém. A sua casa está abençoada, o seu lar está abençoado e toma posse, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até a próxima oração.